Bom dia, bom dia pra quem é de bom dia, um bom sábado pra nós. E aí, como vocês estão? Como passaram a noite? Como está esta manhã? Espero que esteja ótima. Hoje eu aqui dormi na casa de minha avó, na cama de pé, no ar-condicionado de pé. Ai, amizade. Do meu aonde, mãe, você? Hein? Meu pai lá, hein? Sorte hoje, hein, pai? Meu pai fez o café. Hein? Ah, minha avó que fez o café hoje. Minha avó tá se filmando lá, mas a gente fala também. Ah, mas a gente tá na casa de minha avó, a gente não pode falar. Minha avó, quando a gente faz... E o espanhol? Aí eu lavo, aí o que acontece? A borracha, a borracha é quente, recebe água fria. E aí, pai... Meu pai chegar foi embora, meu pai. Não sei, meu pai não gostei. O que é isso aqui? Ô, Gil! Risadinha! Cadê você, minha filha, que eu só tô vendo roupa? Cadê ela? Deixa eu ver ela aqui, cadê ela? Bota a cabeça aí, minha filha. Ó, gente, a bichinha ali, ó. Quer vir me ajudar? Não, minha filha, pode ficar sozinha mesmo, obrigado. Eu tô estendendo ainda. Ô, meu Deus, quanta roupa, né, Risa? Semana. O quê, menina? Uma semana você lavar roupa? Sim. Por quê, Dê? O quê, menina? Com preguiça. Termine aí que eu vou querer dois sacos emprestados, viu? Vou botar roupa aí minha pra você lavar também. Então, pode, achei que bosta ali, olha. Hum! Criada! Dê, daqui a pouco você me empresta dois sacos pro lixo, viu? Tá. Eu vou te pedir a mão. Eita, não pode entrar, não, Dê. Dê, você trouxe o saco que eu te pedi? Eita, mudou de roupa! Eita, mãe! Dê, mudou de roupa! Eita, que pior que não veio isso, hein? Ô, Dê, também tá bonito esse look, viu? Lavou o cabelo também, não foi? É porque hoje é sábado, não é, Dê? É, você sabe! Daqui a pouco eu vou lá, viu, almoçar? Viu? Manda ela trazer o ventilador quando vim, viu, Tia Lídia? Tia Lídia! Aqui tá mais pra uma carcaça do que pra um ventilador, fofa! É, Tia Lídia! Novo modelo, né? E virou blogueira, ela foi... Nossa, que lindo! Perfeito, viu? Obrigada, porque eu não vou ficar mais no calor. Tia Lídia, hoje é sábado. Lavou até a sandália. Menina, começando, todo mundo se arrumou e marcou a sua parte.